E aí rapaziada, eu sou o Michael Gamer pra mais um vídeo Eu tô aqui pra mostrar uma belezinha que eu ganhei do meu irmão Olha esse pretê, são dois mano A gravação não tá tão boa, eu vou arrumar depois, eu vou deixar te dizer Tô vendo e do Koff Do Koff, mano Do Koff Ele é meu youtuber e eu conheci com o Franks O campeonato aqui, ó Vou abrir meu pretêcheo aqui Eita, eita Mano, ele é muito bom Mano, eu vou ligar a noise aqui pra vocês Olha esse pretêcheo, mano Tá muito sujo, eu vou deixar ele limpinho E eu vou trocar pro meu O meu tá ali Ele já tá muito usado, muito desgastado Então eu vou deixar um pouco descansando E esse aqui, mano Olha aqui atrás, mano Não, se você olhar, mano Você vai dizer parabéns Olha isso, mano Gente Mano, tem um ar cocionado aqui Eu consigo fazer esse ar cocionado Ligar uma coisinha E eu tenho Eu mostrei meu Xbox Felizmente O meu segundo canal O meu segundo canal Tá quase batendo 4 mil Descritos Não vou falar como que é Porque eu tô Meu Xbox guardadinho Porque eu não gosto de mostrar muito O nosso mundo vai Vai, desboa Mas ainda eu vou Arrumar uma câmera Só pra isso Eu uso o Windows 10 Não vai reclamar não Brincadeira O Windows 7 Mano, eu quero falar uma coisa Eu amei esse Playstation aqui Por quê? Ele é marca Playstation Olha isso Foca Não tá focando, gente Mas aqui tá marca Playstation Vai, foca De longe Ó De perto Ele é o Playstation Gente, eu só vim mostrar isso mesmo Entendeu? Então Olha só Então o vídeo vai ficando por aqui Então tchau Fui Antes de acabar esse vídeo Eu quero falar uma coisinha Com você Passa no canal do Cofre Ele é muito bom Aqui, ó Aqui, ó Tá aqui Então tchau Fui Se ligado Nojão Eu não consigo ir de novo Sei lá, mas o Chris Box Diz que o pessoal chama de Florenta E aí Tchau Tchau